Salve amigos, bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao canal Fantech. Quem vos fala é Fabrício Lopes, é sempre uma satisfação ter você comigo aqui no canal. Esse vídeo é para você que está com dificuldade em configurar a sua câmera IP do aplicativo IUC. E não importa o modelo, pode ser câmera fixa, câmera no estilo robozinho, né? Câmera PTZ externa, câmera no estilo lâmpada, independente do modelo da sua câmera. Desde que o aplicativo seja o IUC, nesse vídeo você vai configurar, vai conseguir configurar a sua câmera. Você vai acompanhar comigo aqui na prática, todos os detalhes, vai estar configurando essa câmera aqui e apontando os possíveis erros que você está cometendo na hora de configurar a sua câmera. Quero pedir a sua colaboração, deixando o seu like, deixe seu joinha, se inscreva no canal, você que não é inscrito, você vai estar ajudando aí, colaborando, contribuindo para o crescimento desse canal. Então, pegue o seu celular, pegue a sua câmera e vamos aqui para a prática, como está configurando essa câmera, resolvendo aí o seu problema. E vai ter algumas informações aqui, que vão parecer bastante óbvias, porém, eu preciso falar e eu peço que você preste atenção em cada detalhe para você estar configurando a sua câmera aí corretamente. Eu tenho aqui cinco modelos, se a sua não tiver entre as cinco, com esse vídeo também você vai conseguir configurar. A primeira informação que eu tenho que te passar é em relação ao aplicativo. modelo, formato de caixa, o tipo da câmera não define qual aplicativo a sua câmera usa. Então, primeiramente, certifique de que a sua câmera use esse aplicativo aqui ó, e o SE, certo? Então, sempre vem no interior da caixinha o manual indicando o aplicativo. Se ela usar outro aplicativo, já vem indicando o outro aqui, um exemplo, V380, você não vai conseguir configurá-la no aplicativo UC. Outra dúvida é se a câmera funciona com a tensão de 110 e 220. Na verdade, ela trabalha, a maioria, com 12 volts, né? Essa aqui é 12 e essas aqui ó, as lâmpadas também, são 5 volts. Obviamente, ela tem ali a fonte que transforma, né? Então, as fontes sim, elas são bivolt, tá? A fonte é tipo essa aqui, vai entrar 110 ou 220 e vai sair 5 volts. As câmeras do conector P4 também entram 110 ou 220 e vai passar para a câmera os 12 volts que ela necessita. Então, você pode ligar a sua câmera aí tranquilamente aí na sua rede local. Pessoal, eu vou estar configurando essa aqui e vou estar falando também das demais câmeras, tá? Mas a ideia é a mesma, você vai ver que não muda muita coisa não de uma para a outra. Então, eu já liguei aqui a fonte, né? Ela piscou a luz, esse modelo aqui, ela tem áudio. Ela vai girar, vai dar um giro completo e vai emitir um som. Essa aqui, por exemplo, ela não emite som, porque ela não tem microfone. Todas as câmeras têm entrada para cartão de memória, né? Geralmente fica do lado do slot de cartão de memória, do botão reset. Então, slot de cartão de memória, botão reset. Mesma coisa com essa aqui, ó. Você vai puxar aqui, tá aqui. Cartão de memória, botão reset. Gente, essas aqui, para colocar o cartão de memória, fica na parte interna, precisa desosquear aqui. Tem o botão reset também aqui, na parte externa, mas lá onde coloca o cartão também tem o botão reset. No estilo lâmpada também, né? Aqui o botão reset, slot do cartão de memória. Entrada de cabo de rede, a maioria tem, né? A lâmpada não. Estilo lâmpada não tem entrada de cabo de rede. Tem que ser conectada apenas no Wi-Fi. E esse modelo também deve ser conectado apenas no Wi-Fi. Aqui a configuração vai ser no Wi-Fi, tá? Característica que elas têm em comum é que ambas só conectam no Wi-Fi 2,4 GHz. Aqueles 5G, elas não conectam. Então, você percebe aí que essa já está emitindo som, como eu disse. Nem todas têm o alto-falante. Vamos aqui iniciar as configurações. Pega o seu smartphone, o aplicativo e o Wi-Fi. O aplicativo já criado a conta, né? Vamos aqui iniciar as configurações. Então, pessoal, primeiro passo, ligar a câmera na energia. Se for câmera lâmpada, liga no bocal, mantenha o interruptor ligado. Antes disso, se for colocar cartão de memória, já coloque o cartão com a câmera desligada para iniciar as configurações. Se não for usar o cartão, a configuração é a mesma. O cartão não interfere na gravação. Lembre de quando for colocar o cartão, coloque com a câmera sempre desligada. Então, desliga o disjuntor ou tire que desconecte a fonte para estar ligando, plugando o cartão de memória. Se a sua câmera veio nova, está na caixa, você vai configurar agora, é provável que você não vai precisar estar resetando. Você consegue já configurar direto. Agora, se você já tentou configurar, provavelmente você precisa resetá-la, porque você já tentou fazer a configuração, ela já começou a iniciar e não deu certo. E eu vou te mostrar aqui se precisa sim ou não. Então, com a câmera ligada na tomada, as câmaras que têm alto-falante, elas precisam estar emitindo esse som. Se você está ouvindo esse som aqui, tudo ok, vamos iniciar as configurações. Se não, você vai vir aqui, baixa aqui, clica aqui no botão de Wi-Fi e você vai verificar se tem essa rede. Ela começa com GWAP, certo? A numeração varia. Tem que ter essa rede Wi-Fi aqui. Essa rede é a rede da câmera. Se ela não estiver emitindo esse sinal, você não vai conseguir configurar a câmera. Para liberar esse sinal aqui, você pode resetar ou fica até mais fácil você pegar aqui no cabo dessa, que tem o botão reset aqui externo, você vai dar três toques nele aqui. Então, faça isso. Com a câmera ligada. Um, dois, três. Certo? Se for uma câmera como essa, botão reset aqui, você precisa inserir algo aqui. Dessa maneira, ó. Um, dois, três. Com a câmera ligada na tomada, tá? Estilo robozinho, do mesmo jeito. Um, dois, três. Certo? Se mesmo assim não aparecer a rede, faça o reset. O reset você vai inserir e você vai pressionar por mais ou menos dez segundos. As que tem alto-falante, ela emite um som, né? Faz um bipzinho. Sinal que foi resetado, ela vai girar. Vai demorar mais uns dois minutos para você iniciar as configurações. Vamos aqui iniciar as configurações. Abrindo aqui o aplicativo, né? Aplicativo IUC. Eu tenho bastante câmeras aqui já conectadas. Isso não interfere. Você consegue colocar aí quantas câmeras você quiser no mesmo aplicativo. Se você já configurou a sua câmera e ela deixou de funcionar por algum motivo, você precisa estar deletando aqui do aplicativo. Você vai pressionar aqui, ó. Os três pontinhos, vem em configurações e apagar o dispositivo. Isso aqui é muito comum. É esse erro aqui. As pessoas não conseguem adicionar a câmera. Agora, a rede Wi-Fi. Vamos conferir aqui. A rede da GUL, né? GWAP. Está aqui, ó. GWAP. Ok. Eu vou conectar na rede Wi-Fi na qual eu vou configurar a câmera, né? Que eu vou conectar ela. Então, a 5G não conecta. Já falei. Não conecta no 5G. Então, vou pegar aqui a 2,4. Até mudei o nome. Coloquei Maria Flow aqui para não confundir. Toda operadora que coloca a rede 5G, ela coloca também o roteador Dual Band na qual conecta, é emite os dois sinales, tá? Então, não se preocupe com isso. A 5G nem faz falta para a câmera. Até porque o alcance do sinal é bem mais limitado do que a 2,4. Conectou na 2,4. Já tem várias câmeras aqui conectadas. Então, o botão mais fica aqui no canto superior direito. Se você não tiver nenhuma câmera, vai ter aqui no meio da tela o botão mais. Clique aqui e dá a opção de você escanear o QR Code. Nem todas as câmeras têm o QR Code. Por esse motivo, eu vou fazer a configuração da outra forma, tá? As câmeras que têm o QR Code no cabo dessa está aqui, ó. Olha aí, QR Code aqui. A robozinho também tem o QR Code aqui no fundo, na parte de trás. As lâmpadas, algumas têm. As mais atualizadas, as antigas não têm. Pois bem, então esquece esse QR Code, né? Botão mais. você vai vir aqui em adicionar ponto de acesso, tá? Clique aqui, marque essa opção que está informando que a câmera está ligada, né? Você está ligada na tomada e tal, aquele blá 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 todo. Próximo passo, aqui você vai colocar a senha do seu Wi-Fi, tá? Coloca a senha aqui certinho, tudo certinho, tá? Se errar um número aqui, não vai dar certo e você vai ter que resetar a câmera e fazer todo o procedimento novamente. Se errou alguma coisa, for repetir, precisa resetar a câmera, ok? Próximo passo, vamos conectar na rede GUL, né? Na GW. Clique aqui, clique agora em vá conectar a Wi-Fi. Clique nela, ela não pede senha, tá? É só clicar, ela já conecta. Alguns smartphones dão aquela notificação que a rede não tem internet, olha aqui, conectado sem internet. Se der notificação, você clique para manter, para usar sem internet. Volte ao aplicativo e o se, olha aqui, manter. Essa rede aqui é só para comunicação entre o aplicativo e a câmera. Ela também possibilita você conectar, você usar onde não tem Wi-Fi, tá? Isso aqui é assunto para outro vídeo. Já tem vídeo gravado falando sobre isso. Então, tá aqui, já foi os... Ok, né? Concluiu aqui o procedimento, ele leva de 1 a 2 minutos, mas você viu, foi antes, né? Varia aí, depende da qualidade da sua internet. Se você não conseguir, vai fazer o quê? Vai resetar a câmera, reiniciar ali o... 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 o molde, né? Desligar o disjuntor geral, ligar novamente, de maneira que venha reiniciar. Pode ter uma interferência ali do sinal que não está... é... conseguindo conectar a câmera. E tem a operadora também, né? Que coloca o sinal nas duas bandas 5G. E como eu disse, 5G não conecta. Então, se for um caso desse, vale também verificar isso. Aqui você dá o nome à câmera, vou pegar aqui loja, você consegue colocar o nome que você quiser, pode escrever aqui em cima, e também consegue mudar depois. Vou clicar em confirmar. É... isso mesmo, confirmar. Ok, já deu tudo certo, né? Ela oferece um serviço em nuvem, serviço em nuvem é pago, vou estar falando em outro vídeo, tá? Você pode voltar aqui, né? Clicar em verificar o meu dispositivo. Então, já tem aqui acesso à imagem da câmera. Ela está aqui com... essa... esse protetor plástico aqui, uma lentezinha sobre a lente. Azul eu não vou tirar. Essa câmera vai ser para ser comercializada, eu não vou tirar esse selo, mas está funcionando normalmente. Você percebe aqui, hora, né? A data e hora. Hoje é dia 20 de outubro, 2022. A hora não confere. Agora são 11h42, está mostrando para mim 22h42. É importante você ajustar. A primeira coisa a fazer é ajustar esse horário. Vem aqui em configuração, na engrenagem, agora você clica em data e hora. E agora vamos selecionar o fuso horário. clica aqui no UTC mais 8, você vai escolher o menos 3, né? Cadê? Brasília, se não tiver Brasília, vai ter São Paulo, né? É a mesma coisa. Clique sobre ele. Tudo ok, já foi alterado. Vamos voltar. 11h14, olha. Ainda ficou errado ainda. Espera aí. Vamos voltar lá. O que eu fiz errado aqui? Fuso horário. Brasília. Rapaz, eu botei e foi aí. Eu cliquei errado aqui, Nem consigo pronunciar esse nome aqui. Mas no caso é Brasília, menos 3. Certo? Foi isso que eu fiz errado. Então tá aí. 11h43, né? 11h44, não mudou aqui. Um segundinho. Mas é, esse aqui é normal. Segundinho pra mais ou pra menos. É normal. Já tá tudo ok. 11h44. Então galera, é basicamente é isso aí. A câmera é configurada. Eu estou gravando um vídeo falando sobre todas as funções que o aplicativo EOSY, ele oferece, né? E também varia nos diferentes modelos de câmera. Então a sua câmera já está configurada. Aqui você já pode tirar da tomada, né? Pode tirar, pode levá-la a um local onde o Wi-Fi chegue com intensidade. que a câmera vai funcionar normalmente, tá? A câmera lâmpada do mesmo jeito, né? Manter sempre o interruptor ligado. E se o Wi-Fi não chegar com qualidade e não funcionar bem você precisa usar um cabo de rede. E se ficou alguma dúvida relacionada a esse vídeo deixe aqui nos comentários e irei te responder o mais breve possível. Se tiver alguma dica também alguma ideia sobre vídeos, né? Sobre gravar vídeos sobre câmeras e pesos pode deixar aqui também nos comentários que será bem-vindo e será um prazer gravar um vídeo para estar esclarecendo a sua dúvida. Eu espero ter ajudado. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Valeu! E aí Tchau.